Cutie Mark Crusaders! Cutie Mark Crusaders! Cutie Mark Crusaders! Cutie Mark Crusaders! Estamos na minha casa! Consegui a minha Cutie Mark! Conseguiu? Isso é ótimo, querendo! É! Sobre o quê? Amarração de nós. E eu nunca teria conseguido sem vocês. A gente sugeriu o amarrador de nós? Primeiro tentei velejar como vocês disseram. Depois eu tentei pescar como vocês disseram. Então eu tentei remar como vocês disseram. Mas o remo quebrou. E aí eu usei a linha de pescar pra amarrar no lugar. E eu consegui a minha marca! Eu não posso esperar pra contar pra todo mundo! Ai, isso é tão emocionante. Vocês têm mesmo um dom incrível pra ajudar os pôneis. Ah, obrigada, Tia Holiday. Mas não podemos levar o crédito dessa vez. É claro que podem! Vocês encorajaram aquele potro a tentar coisas novas. E como acreditaram nele, ele conseguiu! Eu que preciso de uma ajuda dessas. Qual é, Tia Loft? Você já tem a sua cutie mark. E de que adianta? Eu não consigo decidir o tema dessa colcha. Já tô ficando sem inspiração. Que tal maçãs, bichinhos, pipas? Ou algodão doce. Ou balé. E uma concha dos Wonderbolts? Viram? Vocês três me deram mais ideias que eu já tive em um ano. Isso sim é talento. Oh, puxa. É melhor irmos andando ou perderemos o trem pra casa. Deixei um monte de comida saudável pro fim de semana. E eu deixei biscoitinhos. Os cake ficarão com vocês essa noite. Depois a Harriet e a Raybondash depois dela. E lembrem-se, estamos a poucas estações de Ponyville se precisarem. Ela sabe, Holiday. Até a semana que vem, campeã. Tchau, Tia Holiday. Tchau, Tia Loft. Suas tias são tão legais. É, foi muito legal elas ficarem enquanto seus pais estão fora. Elas são demais. Eu só queria que morassem mais perto. Ninguém faz bolos como a Tia Loft. Eles estão chegando hoje! Quem? Os meus pais! My little pony, my little pony My little pony Não imaginei como seria My little pony Comigo dividindo a magia Aventuras Diversão Fiel e forte o grande coração Gentileza Na hora certa E a magia Está completa My little pony Sua amizade hoje é tudo para mim My little pony, a amizade é mágica Hoje vamos aprender sobre a fábrica de clima dos Pegasus Assim que todos estiverem sentados A fábrica é especializada em... Episódio A Última Cruzada Escuta, Lu Eu posso te ajudar? Eu notei que esses apagadores estão sujos Por que não deixamos a lição para depois do almoço? Que tal mostrar e contar? Alguém tem alguma história? Meus pais vão chegar em Ponyville Hoje! Espera! Eles não moram aqui? Não Não, o trabalho deles é importante demais para isso Eles vão a lugares mais distantes e perigosos de equestria Para estudar plantas desconhecidas e criaturas ferozes O que eles aprendem ajuda a ciência e a medicina dos pôneis Eu iria com eles, mas é muito perigoso Uma vez, a minha mãe teve que lutar com uma serp E o meu pai ficou preso na caverna de uma quimera por três luas E ele ainda tem as cicatrizes para provar Você está inventando Ninguém tem esse tipo de trabalho Calminha, Marshmallow Está na hora de tirar uma sonequinha E é agora mesmo, mocinho Mãe! Pói! Ainda acha que ela inventou tudo? Não, não! Pessoal, estes são os meus pais Snapshooter e Many All Good Ah, desculpem pela entrada Nós trouxemos alguns amigos da nossa última aventura Não dá para esperar nem um minuto para ver a escuta a Lu Espero não termos interrompido nada Não, eu... Acho que estão dispensados Obrigada Nossa, você está quase da minha altura, escute Ah, para com isso, pai Ah, escuta a Lu Sentimos saudade Eu também, mãe Receberam as minhas cartas? E nós lemos 20 vezes Mas nada supera a sua presença É tão bom ver você Eu sugiro comemorar com um belo Sunday Não tem isso na floresta, pode apostar Por que vocês não vêm? Nós pagamos E a princesa Twilight disse que nós somos ótimas doutoras de amizade Ela nos deixa dar aulas Meus parabéns, escute Mas que honra Eu posso mostrar a escola para vocês se quiserem Se ficarem um tempinho dessa vez Ah, nós vamos passar muito tempo juntos Isso é sério? Porque pegamos um novo trabalho e nós todos vamos poder morar juntos Eu nem acredito Isso é demais É isso aí, escuta a Lu Uhul A ideia nunca foi ficar longe por tanto tempo Nós ficamos descobrindo coisas que podiam ajudar Equestria E ninguém mais tinha experiência para terminar o nosso trabalho Mas com tudo que tem acontecido A volta do sombra, a destruição da árvore e da harmonia Decidimos que nossa família tinha que ficar junta Esse está sendo o melhor dia da minha vida Vamos ficar na cidade no fim de semana para você fazer as malas Espera, o quê? Vamos nos mudar para o Sri Lanka É onde vamos trabalhar Mas as minhas amigas estão em Ponyville Você pode visitá-las Ou elas pegam um trem até lá Tem um todo mês Mas escuta, Lu, não pode ir Estamos juntas a vida toda Será uma grande mudança para todos Mas será uma boa mudança Com o tempo, vocês vão ver A única coisa que eu vejo É o fim das Kyuremark Crusaders Eu declaro aberta a última reunião das Kyuremark Crusaders Primeiro tópico do dia Primeiro tópico do dia Vocês não podem deixar os flancos em branco só porque eu fui embora Vocês têm que continuar sendo as Crusaders sem mim Como? Nós somos só duas Talvez encontrem uma substituta para mim Não podemos Você é a única Você Nada vai ser como antes Quem vai andar de patinete na nossa frente onde quer que a gente vá? Ou vai montar peças com a gente Ou acampar com a gente Ou só sair com a gente Mas é pior para mim Eu tenho que me despedir de vocês Adivinha quem tem três ingressos na primeira fila para o show dos Wonderbolts? É, não era bem essa a reação que eu esperava Valeu pelos ingressos, Joinbull deste, mas eu não posso ir Ela vai morar super longe de Ponenville com os pais dela O quê? Não mesmo O lugar dela é aqui E agora é capaz da gente nunca mais se ver Estamos perdidas Opa, peraí Eu não posso acreditar que vocês vão desistir tão fácil assim Vocês são as Kyuremark Crusaders Resolver problemas difíceis é com vocês Nós somos muito boas para pensar em ideias Isso mesmo Quando trabalhamos juntas, somos imbatíveis Eu nem acredito que não pensem nisso antes Tá na hora da lista, pessoal Primeira pergunta Por que os pais da Skutalu querem ir para o Sri Lanka? Por causa do novo emprego E se a gente encontrar um emprego para eles aqui? É, eles gostam de criaturas perigosas, né? Tem que ter alguma delas por aqui Como Chimberwolves Meu pai sabe tudo sobre eles E Coquitrices, Bugbears Eles estudam animais super raros Então, nós temos que dar para eles um animal que ninguém nem sabe que existe É, e como a gente saberia? Por quê? Nós vamos inventar Vamos! Então, vocês querem os ingressos ou...? Era isso que eu queria mostrar As pegadas do misterioso demônio da Floresta da Liberdade Hum, não se parecem com nada que eu tenha visto Segundo a lenda, ele tem cinco garras e três asas E é super perigoso se você chegar perto Se alguém pudesse provar que ele existe... Hum, isso é moleza Vamos seguir o rastro Eu acho que eu ouvi alguma coisa por ali Então o plano é deixar eles tirarem uma foto e depois se esconder, né? Agora o plano é... Correr! Eu acho que resolveram um mistério É melhor nós voltarmos Temos muito o que fazer antes de colocar a casa à venda amanhã Ai... Não se preocupe, escuta, Lu Nós temos outro plano para você ficar em Ponyville Só temos que mostrar para os seus pais que nós somos um grupo de três Eles vão ter que deixar você ficar com a gente Scoot, isso aqui é seu? É! Obrigada, pai Vamos mandar para o livro de recordes dos pôneis Nós somos as três únicas pôneis de equestra com a mesma cute mark As chances são muito raras Significa que temos que ficar juntas para sempre É, mas vocês não têm a mesma cutie mark É claro que temos, olha! Tá, essa parte é igual Mas as figuras dentro dela são diferentes Acho que vocês serão sempre melhores amigas, onde quer que estejam Isso é muito especial Mas nós, nós... Como se argumenta contra isso? Ai... Tá legal, pessoal Hora de pegar um pouco mais pesado Com suco de ameixa? É uma poção que eu achei no livro da Zecora Ameixa é o único ingrediente O que ela faz? Com essa poção, por favor, entenda Qualquer separação se emenda Amigos sempre juntos não é uma lenda Só temos que pingar um pouco nos nossos cascos É perfeito, não é? É mais que perfeito Não era pra acontecer alguma coisa? Era isso mesmo que deveria acontecer? Na verdade, o livro não dizia Valeu por tentar, Apple Bloom Mas é melhor encarar Eu tenho que ir embora de Ponyville Não desiste, escuta, Lu Isso só me deu uma ideia ainda melhor pra você ficar aqui Vamos! Talvez seja melhor ver se a Zecora resolve isso primeiro O tempo tá acabando Isso tem que funcionar Escuta, Lu Sei que está se divertindo com suas amigas Mas temos que levar nossas coisas pra estação Não podemos perder o trem de amanhã É o único até o mês que vem Então vocês vão ter que ir sem mim Eu vou ficar com as Crusaders Estamos acorrentadas a esse poste E nada e nem ninguém vai tirar a gente daqui De jeito nenhum Já vendemos a casa, Scoot Eu sei que é difícil de aceitar Mas isso... É mais que difícil Não é justo Vocês querem que eu escolha entre meus pais e minhas amigas Ah, escuta, Lu Morar longe não impede vocês de se gostarem Por que não dorme com a Sweet Bell e a Apple Bloom essa noite E assim terá a chance de se despedir de verdade Mas acontece que eu não quero me despedir Vocês estão mudando toda a minha vida Sem me perguntar o que eu acho Escuta, Lu Aonde você vai? Eu vou ficar com as minhas tias Vocês ouviram? Não tem outro trem pro Sri Lanka por um mês Se eu não for agora, eles vão ter que ir sem mim Então a gente vai com você Tem certeza? Não quero problema pra vocês A Harriet não vai brigar Nem a Applejack Aposto que ela faria o mesmo pelas amigas dela Vocês são ótimas, sabiam? Nós somos ótimas Juntas! Escuta, Lu Nossa, que surpresa boa E eu tenho uma surpresinha pra vocês Vocês me inspiraram a terminar a minha colcha Viram? É sobre as Cutie Mark Crusaders Nós adoramos as histórias sobre os pôneis que vocês ajudaram Então nós resolvemos homenagear todo o trabalho especial que vocês fazem É um trabalho em progresso Não é com a concha que estamos tristes, Tia Loft Os meus pais voltaram E querem que eu me mude pro Sri Lanka com eles Snape e Mine voltaram? Eles não me contaram Ah, acho que o correio entregou a sua carta na minha casa Eu adoro os meus pais Mas também adoro ficar com as minhas amigas Eu não quero ter que escolher Ué, e por que os seus pais não ficam em Ponyville? O trabalho deles é muito importante É isso! É mais alguma ideia com poções? Não! Os pais da Escuta, Lu São os únicos em Equestria Que fazem o que eles fazem Não é? É Bom, nós também As nossas marcas provam isso É! Nós ajudamos outros pôneis a encontrarem seus propósitos E ninguém mais pode fazer isso Então se eles nos separassem Seria tão ruim quanto parar o trabalho deles Mas como é que a gente vai explicar isso? Ah-ah Acho que vocês não têm que explicar nada Eles têm Está melhor, Escuta, Lu? Só um pouco Eu quero mostrar uma coisa antes de ir Tudo bem, mas tem que ser rápido O trem não espera Pelas pantufas da Celestia? O que é tudo isso? É o dia da gratidão às Kyrie Mark Crusaders Mas não podíamos começar sem todas elas aqui Cruze em Deus! 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 Estas três pôneis compartilham a rara habilidade de ajudar os outros a encontrarem seus propósitos É algo que só elas podem fazer e apenas juntas Isso parece familiar Em homenagem a tudo o que elas fizeram e ainda fazem pelos pôneis desta cidade Eu gostaria de presentear as Kyrie Mark Crusaders concedendo a tripla chave da nossa cidade Uma saudação completa dos Wonderbolt? Ai, eu não sei se você sabe o quanto a escuta a Lu e as amigas são importantes, meus irmãos Mas você já vai descobrir As Crusaders usaram seu tempo livre pra fazer um acampamento Pra ajudar os flancos em branco a encontrarem suas marcas As Kyrie Mark Crusaders enxergam o melhor em todo o mundo Mesmo quando não conseguimos enxergar sozinhos Ora por essa eu não esperava Eu não sabia que o clube dela era tão importante Ah, é muito mais do que um clube As Crusaders têm feito diferença pra cada pônei aqui E não só os pôneis Elas ajudam todas as criaturas Seja encorajando os outros a descobrirem os seus talentos Ou inspirando a fazer o que os seus corações mandam Essas três potrinhas dão à cidade algo que ninguém mais consegue Ah, fala sério Depois de tudo isso, vocês ainda querem levar ele embora Nós só queremos o melhor pra escuta a Lu E até agora, nós pensamos que sabíamos o que era No final, você é como nós, Scoot Você tem um trabalho importante que só você pode fazer Você adora e ele ajuda toda a Equestria Às vezes isso significa perder coisas que você ama Como ver nossa filha se transformar em alguém de quem nós nos orgulhamos Que é um jeito comprido de dizer Scoot, se quiser ficar, nós entendemos Isso é sério Obrigada, pai Obrigada, mãe Ah, meu bem Nos desculpe por não percebermos antes Nosso trabalho é nosso propósito Não podemos parar Então não tem como pedir pra você fazer isso Deviam ter pensado nisso antes de vender a casa Loft, não provoque o meu irmão Já providenciamos uma solução, não é mesmo? Como as Crusaders tornaram Ponyville um lugar tão bom Decidimos mudar pra cá Scoot, a Lu pode morar conosco se você quiser Isso seria incrível Vocês ainda vêm me visitar? É claro Nem bugbears raivosos podem nos impedir Você vai ficar aqui, você vai ficar aqui Você vai ficar aqui É, você vai ficar aqui, né? Você tá brincando? Crusaders pra sempre! Uhul! 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 O que é isso?